Bayer Leverkusen espera a partida de volta. O Moussa Diaby, o nosso jogador, fez os seguintes comentários. Ainda é cedo para dizer quem tem a vantagem. Mas, para ser sincerão, mano, a vantagem é do Mônaco, porque a gente empatou o primeiro jogo em casa com gols. E 0x0 lá na França, eles chegam na decisão da UEFA Europa League. Mas também é claro que antes disso, hoje temos o União Berlim na antepenúltima rodada, antes de pegar o Mônaco. E ainda temos a penúltima rodada e a última rodada, talvez, ou de repente, a decisão da Pokal contra o poderoso Bayern de Munique em jogo único. Então fala aí, molecada. Geração Gamer na parada. É mais um episódio 52 do Perebinha. Se você tá amando, curtindo pra caça... Eu ia falar palavrão. Pra caramba. Caramba. Detona, explode, arrebenta esse botão do like pra você não começar a atravessar paredes e muros como os atletas aí, mano, do União Berlim e do Bayer Leverkusen. Ativa o sininho, se inscreve. Eu já falei isso. Mas me siga lá no Instagram também pra gente trocar aquela ideia boa de sempre. A ideia marotinha. E vocês conferindo meus stories, onde eu conto sobre essa série e todas as outras que rolam. Inclusive, experimentos. Vocês podem dar ideias por lá também. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Antepenúltima rodada da Bundesliga. Três atacantes, hein? O Papu tá jogando à frente também. Aí o Pereba já entorta o primeiro olho. Espaço! Bate no meio do gol. Sabemos a fragilidade do adversário. É por isso que a gente já tá amassando desde o início. Perebinha correndo. Recebe ela na linha de fundo. Vamos lá. Ih, eu parei pro cara passar direto, mas ele foi malandro. Esse canteio a favor do nosso time. Encosta aí, Perebinha. A marcação tá vindo. Toca aí pro pai na quina da grande área. Não vou devolver porque ele tá marcado. Então acha espaço pra soltar. Bomba na gaveta! O goleiro fez um milagre. Buscou ela no ângulo. Segue mais um escanteio. Tem jogadores chegando pra bola curta. Eu vou ficar aqui, ó. Pra pedir essa segunda. Aí de boa. Vai, Pereba. Limpa de novo. Nossa, toda hora tem um cara pra salvar. E no contra-ataque União Berlim não é bobo nem nada. Chegaram pra finalizar. Bora de novo. Bora de novo. Vamos que vamos. Acelera, bota a turbo nesses pés. Linha de fundo. Pereba. O Paulinho pediu. É pra ele. Milagre novamente desse goleiro do União Berlim. Até o momento é sem dúvidas nenhuma o destaque da partida do time adversário. Olha só, mano. Paulinho completamente livre. Seria mais uma assistência do Pereba na temporada. E vem mais um escanteio curto. Mais uma de pé em pé. Aí Pereba entorta pro chute. Ah, toda hora tem um ali, mano. Impressionante. Outra chegada. União Berlim tá sendo metralhado, mas vai segurando firme. Perebinha pediu. É na boa. Rolou pra trás agora, mano. Meu Deus! Quase que ele defende. Aí não teria como. É gol do Bayer Leverkusen. Moussa Diaby. Faz mais um aí pra mim. Recebeu o gol. Nossa, que rima idiota. Mas valeu, né, cara? Assistência do Pereba. E gol do Diaby. Mais uma penca de jogadores do Bayer no ataque. O nosso passe passou e chegou no Upapu. Mas aí não entendi nada. Não entendi nada. Vai batendo pra frente. Paulinho dividiu. Ganhou. Valeu a raça. Aí Diaby. Passa ali. O Perebinha tocou. Pediu devolução. Bateu de biquinho. O goleiro cerca. A nossa ele não deixa passar de jeito nenhum. Mais uma curtinha. Mais uma que o Pereba pede. Recebe. Bate. Ô goleiro. Ô goleiro. Assim a gente não combinou isso. Isso é desleal. Distribui ela com o Papu Gomes. Corre pra área. Aí vem cruzamento. Manda curta. Manda curta. Vamos o Pereba. Limpou. Proteja. Ah velho. Que isso. Vai, 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 vai. Sobra, sobra. Quase, quase. E ele caiu mano. Só falta se machucar. Levanta o Pereba. Vai pro jogo. Contra-ataque é do Bayern. O Paulinho mete lançamento. O Perebinha na cara do goleiro. Faz e me abraça. Faz e me abraça. Adentrou. Gol. Do Bayern Leverkusen. É do capitão do momento. O capitão Perebinha recebeu ela aí de biquinho. Lá no cantinho. Bora que bora que hoje tem festinha. Hoje tem festinha. Aí Pereba devolveu. Nossa, passou velho. Passou a bola. Cruzamento vem sobrando. O mini monstro não domina. E vai acabar o jogo. Um só de acréscimo. Vamos juiz. Pode acabar velho. Fim de papo 2x0. Diaby e Perebinha. A gente fez um gol. Deu uma assistência. O craque da partida terminando com a braçadeira de capitão. E agora é o seguinte, mano. Vamos fazer as contas. Faltando duas rodadas. A 33ª e a 34ª. Com essa vitória a gente encurtou novamente a distância para o 4º. Mas mantivemos a 7ª posição. Estamos a 3 do Hertha Berlin. Hertha eram 6. Tá bom, cara. Tá bom. Mas a gente tem que subir na tabela o quanto antes. Lembrando-se o Borussia Mönchengladbach vencer a partida. A Europa League vai abrir G5 aí no campeonato alemão. Vamos então para o confronto de oitavas. Aliás, de semifinais. Valendo a vaga na decisão. O Perebinha tá escalado. É titular. Eu tava com medo dele ter que cumprir suspensão, né. Ele tinha tomado o 2º cartão amarelo. Mas aparentemente ele tá disponível. E vamos jogar ao lado do Eduardo Vargas, o chileno. E o Paulinho, mano. E o Papu Gomes estão no banco. É isso, mano. Estádio do Mônaco tem até mosaico. Estádio Luiz 2. Luizinho 2 não vai ficar feliz porque a gente vai estragar essa festa. Vamos lá, Pereba. Um gol aí pra gente já garantir a classificação. Ou em caso de empate a disputa de pênaltis. Olha, saída errada já deu de graça. Aí eu fui fominha. Eu fui fominha, cara. Eu tinha que tocar no Vargas. É que eu achei o espaço livre. Já quis meter logo o chute pra surpreender o goleiro. Mas vacilei completamente, cara. O Vargas tava livre. Pereba domina. Foi estranho, é verdade. Mas ela tá no pé dele. E vamos trazer o espaço pro meio pra chegar chutando. Devolveu por cima, Pereba. Uma bola top pro Vargas. Gol do Bayer. Um bolão do Pelemito. Meteu o Vargas ali na cara do gol. Ele de cuca legal encobriu o goleirão que tava bem adiantado. 1x0. Vamos que vamos, Bayer. Pra calar o Luizinho 2. E botou pra correr ali. O camisa 20 devolveu. Perebinha tá livre na área. Pede essa. Vamos. Limpou. Ah, mano. Limpou, limpou, limpou. Bateu. Espalma o goleiro. Goleirinho ninja. O domínio nosso foi esquisito. Mas o cara deu o tranco e passou batido. Vai, Pereba. Brigar de novo. Tão entregando a paçoca. Bola no Vargas. Aí comeu mosca pra finalizar. O Vargas tocou. O Perebinha tá passando livre. Vamos de cabeça. Muito alta pra ele. A sobra ainda é do nosso time. Meteu pro meio. Não saiu essa bola. Pereba bate em cima. Aí recupera. Vai. Vamos, 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 vamos. Sai da frente. Sai da frente. Eu tentei a falta. E o Juiz deu. Juizão é nosso. É nosso. Perebinha uma falta marota. Pode ser um chute direto. Vamos ver de longe. Capricha na batida. Meu 10. Na barreira. Não deram escanteio. Preferiram acabar o primeiro tempo. Jogadores vão saindo ali. O Mônaco não jogou. Falta pro nosso time. Vargas bate curtinha. Pereba pediu. Recebeu. Bateu no meio do gol pro goleiro brasileiro. Cadu pegar. Deixa que a gente tava impedido. Agora não estamos. Agora estamos de novo. Agora não estamos de novo. Agora vamos. Bateu. Defendeu. O milagre do Cadu. Meu amigo. Olha a bola de contra-ataque. Eu tava na banheira. Eu saí do lance. Pedi. Tava impedido. Voltei um pouquinho. Ela sobrou pra gente bater. E o goleiro aqui tá ninja nesse nível. Aí apelação com o goleiro. Faz de tudo pra defender o nosso chute. Esse canteio sai da área, Pereba. Pede aqui. Curta. Tá demorando? Então manda curta. Vamos lá. Pra gastar o tempo. Opa. Vai dar o que, juiz? Falta. E outra lesão no Pereba. Ah, eles estão de brincadeira, cara. Pereba se lesionou sério agora, mano. Agora é sério. Agora é aquela lesão que acaba com a nossa temporada. Ah, não tô acreditando, velho. Não tô acreditando. Olha o carrinho. Uma tesoura no Pereba. O cara não foi expulso. E o Perebinha tá aí, ó. Assistindo o jogo de boa aça. Tá fora do vestiário. Tá fora do gramado. Ah, velho. Na moral, cara. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. O nosso time tá aí no ataque tentando gol. Enquanto o Perebinha tá assistindo o jogo de fora do gramado. Pediu pra descansar, mano. Não tá sendo atendido por nenhum médico. Tá só conferindo. E parece que ele vai se levantar, hein. Não, mano. Opa. Tá se levantando. Tá se levantando. Aparentemente vai aguentar jogar o resto do jogo. Espero que a gente não se lesione novamente, cara. E fique fora da temporada. Vamos lá, Pereba. Ele voltou pra tocar, pra pedir bola. Quase, quase. Chega. Temos contra-ataque. Temos pra matar o jogo. Papu. Errou o passe pro Pereba. Voltou de novo. Errou de novo. Aí vamos. Sai do impedimento. Pediu na boa. Perebinha na gaveta. Que golaço. Gol do Bayern Leverkusen. Uma sapatada de canhotinha. O Pereba tava assistindo o jogo de fora. Aí falou. Eu vou entrar e fazer esse gol, mano. Ele entrou. Ele marcou. Ele botou lá dentro. Vai pra cima deles, Perebinha. E a 2x0 faz a comemoração. E fim de jogo. O time comemora demais. Estamos na decisão da Europa League. E o título pode e vai nos dar a vaga da Champions. É claro, se a gente vencer. E sabemos muito bem que o campeonato alemão ainda não acabou. E a gente vai agora pra mais um jogão. Muito louco o Perebinha ali de fora sendo atendido. E olha só. O Borussia Mönchengladbach foi eliminado. Se eles chegassem à decisão, iria abrir G5 no campeonato alemão. Caso a gente perdesse a final. Mas vamos lá então. A decisão é contra os rossoneiros. Mas antes de tudo isso, temos um jogaço da penúltima rodada da Bundesliga contra o Freiburg. No entanto, temos a notícia. A que todo mundo temia. Perebinha lesionado, mano. O departamento médico deu um veredito sobre a sua recuperação. E você ainda não está. Não está apto. A lesão foi a seguinte, mano. Diagnóstico de um hematoma. Recuperação esperada pra maio. O lado positivo que maio, cara. A gente já tá, né? Podemos voltar já na final contra o Bayern de Munique. Meu Deus. Ressecando aí o adversário. Perdemos de 3x0. Nossa, mano. Era pra somar 55 e tá vivo ainda no campeonato. Mas agora já era. G8 e a gente tá ameaçado até de sair aí, mano. Da vaga pra próxima Europa League. São os do quinto ao oitavo colocado, né? Vamos recuperar essa aí. Vamos lá. Torce Pereba. Vamos torcer pro Perebinha voltar pra decisão. Vai, 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 vai. Tá fora, mano. A gente tá fora da final contra o Bayern de Munique. É brincadeira, mano. E vamos lá pro jogo pra ver o que vai acontecer. A gente acompanhar. Não deu nem pra ver, né, mano. O Bayern de Munique foi o campeão da Pocal. Venceu por 3x1. Cara, sacanagem, velho. Na moral, sacanagem a gente se lesionar nessa reta final. Agora é torcer, né? Temos a final da Europa League contra o Milan. Ah, tu tá de brincadeira comigo. Só falta a gente tá fora também dessa final. Aí eu desisto. Ah, a gente tá de volta. Estamos recuperados, cara. Estamos recuperados pra final da Europa League. Tu tá maluco, cara. Ainda bem. Vai no sacrifício. Bem forçado, é verdade. Devido à lesão. E a gente vai jogar no bico do urubu, eu diria. E essa final, pra quem não tá ligado, é jogo único. E depois tem o último jogo também da Bundesliga. É por isso, cara, que a gente vai ter que deixar isso pro próximo episódio, né, não? Só aproveitando e conferindo. Há um tempo, há um bom tempo, eu não tô vendo a artilharia aí dos campeonatos. Vamos ver como tá a nossa querida Europa League. A artilharia do momento tem o Perebinha em sétimo com cinco gols. Mas o Rafael Leão do Milan já levou essa. Tá disparadaço aí com onze. E sem conferir a artilharia, mas conferindo a final da UEFA Champions League. O Bayern de Munique vai encarar a Juve. E tá aí, mano. Semifinais, quartas de final e oitavas de final. Seguindo e conferindo a nossa artilharia agora da Bundesliga. Bundesliga, o Pereba tá longe, hein, mano? A gente se lesionou aí, ficou alguns jogos fora. E sequer estamos entre os primeiros. Só lá em trigésimo com seis gols. Lembrando, é claro, que a gente chegou já na metade do campeonato. Sobre a Pocal, que infelizmente não jogamos a decisão. O Pereba foi o artilheiro, mano. Tá bom, tá ótimo. Artilheiro do campeonato. E nos títulos individuais, é claro que a gente não estava. Porque também chegamos aí, já na reta final. E ficamos fora dessa decisão. O lado positivo também, que estamos na final, mano. Da Super Cup. Aliás, já teve, né? A gente não estava ainda com a camisa do Bayern. O Bayern de Munique venceu na prorrogação por 4x2. E é isso, ó. O Pereba tá dizendo que quer compensar o tempo perdido. Já que ficou lesionado alguns jogos aí do último vídeo. E agora, na decisão da Pocal. Ele vai com tudo, mano. A gente sabe da importância de tentar o título. E também de jogar essa última rodada da Bundesliga. Podendo até, mano, se dar mal em alguma outra coisa. Lembrando que a gente tá a 7 pontos do nono colocado. Mas sei lá, vai que o oitavo não consegue a vaga. Vamos tentar ganhar e subir pelo menos a sétima posição. Próximo episódio, tem muito mais, cara. Infelizmente, a lesão aconteceu. Mas graças a Deus, a gente tá de volta pra final da competição mais importante do ano. Que é a Europa League. Tamo junto. E até a próxima.